Nós estamos aqui na Vila Nova da Serrota, onde acabou de acontecer uma reunião, neste momento aqui. E a discussão da reunião foi exatamente a questão do fechamento da escola, aqui dessa comunidade. Hoje ficou decidido que uma sala vai ser reaberta, a gente vai lutar para a segunda sala ser reaberta e assim agradar a população, agradar todo o povo dessa comunidade. E a gente, pontamente, vai trazer o prefeito, porque agora é uma situação maior, entendeu? A gente vai trazer o prefeito para resolver lá o seu neto situação com a reunião. E o que você tirou de proveito da reunião? Eu acho que extrema importância para a comunidade. A gente foi procurado, levou a comunidade para a Secretaria de Educação, juntamente com o secretário de resgate, ciente disso. A gente procurou fazer de uma forma que tanto houvesse a gestão quanto a comunidade, ou seja, os dois saírem beneficiados. Então, Zé, eu queria dizer que eu abracei essa causa devido a ser representante da comunidade de corpo e alma. Queria dizer que o papel que o secretário de resgate fez hoje é de extrema importância e que ele continue fazendo no nosso município. A gente apoia o seu trabalho, críticas irão acontecer, mas pelo que eu estou vivendo hoje em dia, de mim você não irá receber críticas destrutivas, e sim críticas construtivas, para juntos tornarmos o nosso município, município, referência no estado do Ceará, em relação à educação, saúde e todas as áreas que a gente abrange, juntamente com todos os secretários e a gestão. Quero dizer que estou levando todas as reivindicações da comunidade, ou seja, na área da saúde, transporte, educação, o que viesa. E estou muito gratificante por essa noite, pela reunião, pela presença maciça da comunidade, e que tivemos um resultado não 100% esperado pela comunidade, mas que foi um pontapé de grande importância para a comunidade de Rio Novo, e a reabertura do Onex da creche de Sino Moraes. Agora eu quero conversar com o secretário de Educação, é isso, primeiro eu quero lhe parabenizar por ter vindo aqui na comunidade, de cara limpa, sem máscara, abrindo o coração para tentar resolver a situação aqui, e como eu sei também, o tanto que você se empenha para que isso aconteça, mas o que você tirou aqui, fazendo uma síntese do que aconteceu aqui, o que você tirou hoje, saindo aqui da Vila Nova, da Serrota, o que é que você leva na bagaio? Boa noite, né, boa noite Zé, boa noite André, enfim, todos que fazem o sistema legno de comunicação, momento único, momento limpa na história do nosso município, assim, eu diria como um embrião da primeira sessão itinerante da Câmara Municipal de Pentecostes. Sete vereadores, né? Sete vereadores, uma noite de quinta-feira, os vereadores em uma comunidade, brigando do lado do povo por um bem, por uma causa comum. Zé, quanto a sua pergunta, quanto ao momento, o que é que eu levo na bagagem? Tenho certeza que eu levo na bagagem mais experiência, um pouco mais de discernimento, mas hoje eu saio com o coração também partido, coração partido de ver, de conversar com algumas mães, alguns pais, de sentir a angústia que esses pais passam nesse momento, nesta comunidade. Lançamos uma proposta para a comunidade, uma proposta que, ao meu ver, atenderia, de certa forma, os alunos desta comunidade. Ficamos de um próximo momento chegarmos a um novo diálogo, a um novo debate e algo que venha realmente a atender, digamos assim, os anseios da comunidade de Vila Nova do Serro. Uma comunidade que foi, como foi falado nos discursos dos vereadores, é uma comunidade na qual eu tenho uma identificação. Toda essa região é a região de onde meus familiares saíram. Meu pai tem raízes nessa região aqui. Então, para mim, é gratificante voltar aqui, sem dúvida, pisar nesse chão. Fico feliz de ver o trabalho também desses jovens vereadores representantes de Serro, que me procuraram por várias vezes, tanto o Jefferson quanto o Quinzinho. Os outros vereadores que estiveram na terça-feira junto com a gente e que hoje fizeram a grande maioria. Os representantes do Conselho Tutelar, que também estão, de certa forma, fazendo o seu trabalho de maneira excelente. A Associação de Vila Nova, que se mobilizou. A gente sabe que quando o povo se une, quando o povo se mobiliza, dá isso. O povo tem vez e tem voz. E a gente continua de portas abertas para as comunidades, neste caso específico para a comunidade de Vila Nova, para continuarmos o debate, para continuarmos nessa conversa, pensando realmente no bem da educação e no bem dessas crianças que aqui residem. Estamos aqui com o Tiago, vereador, que de PT Costa também esteve presente. Tiago, a mesma pergunta que eu fiz para uns, vou fazer para todos. O que você leva hoje de experiência dessa reunião? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos acompanhando. Estamos aqui com o Tiago, vereador, que de PT Costa também esteve presente. Tiago, a mesma pergunta que eu fiz para uns, vou fazer para todos. O que você leva hoje de experiência dessa reunião? Boa noite. Zé, eu levo aqui um ponto muito positivo. O que estava fechado vai ser aberto. Apesar de não ter sido o que o povo queria, a comunidade queria, mas eu creio, eu creio que é um ponto a pé inicial. A gente também não pode ser incoerente, dizer que não está sendo legal. Lógico que as crianças vão ter suas aulas retornáveis, não com as duas salas no momento. Eu acredito que acaba chegando no consenso final. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas vamos começar com a sala, eu vejo no meu consentimento, vamos começar de pouquinho. Eu tenho certeza. E queria dizer que eu estou muito feliz de ter recebido convite, de nós ter vindo aqui a essa sessão aqui. Para mim foi uma sessão itinerante, e dizer que os vereadores estão atuando e vão atuar. Olha, nós estamos aqui com o DIN, aqui da comunidade. E para você, DIN, o que é que representou essa reunião aqui? O que é que você tirou de experiência e você acha que foi proveitosa? Como é que você deu essa reunião? A reunião foi boa. Os nossos amigos vereadores estavam todos presentes. Tivemos já um impasse muito grande, já foi garantido uma sala. Mas como a comunidade tinha as duas salas, nós vamos tentar trazer essas duas salas para a comunidade. Mas mesmo do mundo já ficou garantido, porque a gente queria o nosso colégio de volta. Quer dizer que nós já estamos quase conseguindo. Porque o único bem público que nós temos nessa comunidade é esse colégio. Nós não temos outra coisa, nós não temos uma praça, nós não temos um ginásio, nós não temos um posto de saúde, só tem esse colégio. E quer acabar, entendeu? Isso a gente não vai deixar. A gente vai lutar para os nossos direitos. Quer ter um colégio. Finalizando por aqui com as imagens do André Barros para o blog Notícias de Pentecoste. Miriam.